Boa noite a todos, vamos receber com alegria e com fé a imagem da Búblia de Santander Santa Lívia de Cássia e os Pernos 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 Santa Rita, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada nos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor, que abasta para o abismo do pecado e da desesperança, com toda a confiança em vosso poder, junto ao Coração Sagrado de Jesus, a vós recorro no caso difícil que nunca é visto, que toda a vossa mente comprime o meu coração. Passamos no nosso perigo pessoal. Obtena a graça que desejo, pois sendo que necessária, eu a quero. Apresentada por vós a minha oração, o meu pedido, vós que sois tão amada por Deus, certamente será proibida. Dizendo a nosso Senhor, que me amarei da graça, para melhorar a minha vida e os meus costumes, e para cantar na terra e no céu, a divina misericórdia. Pai nosso, que saia do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair em tentação, mas me livrai-nos do mal. Amém. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no Recípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, nas três aventuranças, Jesus mostra-nos o caminho para a felicidade. Com elas oferece-nos uma mudança. Uma daquelas mudanças que produzem transformações muito importantes e nos levam a fazer o bem na terra. Peçamos, então, que neste quinto dia da novena em honra à Santa Rita de Cássia, nossos corações estejam abertos a ouvir e a praticar o que Jesus nos pede e que Santa Rita viveu com intensidade. Cantemos alegremente para iniciar a nossa celebração. Na água cadida, Santa Rita, A água cadida, Santa Rita, eателя, de expressar nosso nosso protector, o teu refúgio e como divino, caz nosso povo e teu sonhar, mesmo sofrendo nessa vida, só é feliz, quem sabe amar. Ou seja биógica, Amém. Minha missão de vida, sofrerá a mar levando a cruz. Meu boa noite a todos. Boa noite. Sejamos bem-vindos à casa de Deus, não é? Como o próprio Jesus diz, casa de oração para todos os povos. Deus fica tão feliz com o seu povo aqui reunido. E o Padre me deu, o Padre Toninho me deu a satisfação. Como vocês sabem, é a quinta noite, quinto dia, desta novena, preparatória, festa de Santa Rita, que é interessante o dia dela. Nós estamos aqui reunidos, agradeço ao Padre, de Águas e ao povo de Deus de modo geral e a todos, porque com toda certeza vão abrilhantar esta missa de hoje. Esta reflexão, esta participação que nos chama, como tem o partido sempre na época, a uma conversão. Quero me dirigir também àqueles que irão nos ver depois. Está sendo filmado, já vi algumas, quatro inclusive delas, de reflexões que fiz, de missas que celebrei aqui. E isso que eu vejo que está muito bom mesmo, muito bom mesmo, de oriente e muito bonito. Hoje tem as crianças para brilhantar ainda mais e cantar. Que Deus abençoe as nossas crianças. Viva as nossas crianças! Vamos então dar início à nossa celebração. Você pode cantar aqui, canta, em nome do Pai. Em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, bendiz veramente, bendução e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao Seu присpor. Para louvar e agradecer Vem dizer e adorar Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e da comunhão do Espírito Santo estejam Com você Bendito seja Deus que nos reúne no nome de Cristo Amados No início desta celebração eucarística Peçamos a conversão de nossos corações Onde de reconciliação e de comunhão com Deus Com os irmãos e as irmãs A nossa querida irmã, que é o mundo Vamos cantar e nos ajudar a fazer neste momento Um momento perfeito Onde de reconciliação e de comunhão com Deus Senhor, tem de piedade Tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade Cristo tem de piedade Senhor, tem de piedade Tem de piedade de nós Deus, como poderoso, tem a compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Oremos Passamos também o nosso pedido Cristo Concedemos Deus, como poderoso, meditar sempre as realidades espirituais E praticar com palavras e ações O que nos agrada Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho Que é Deus e convosco Vivirei na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Passamos a palavra de Deus com a atenção Leitura do profeta Isaías É por causa de Sião que eu não calo Não que me quede por causa de Jerusalém Enquanto não chegar para ela a justiça Como o outro dia E a salvação não brilhar qual uma tocha As nações ao viver sua justiça Os reis, todos verão o teu tribo E terás um nome novo Produciado pelos lábios do Senhor Serás coroa brilhante nas mãos do Senhor O dia dela de reis na palma do teu Deus Não mais terás o nome de Abadonado Nem tua terra será chamada de Ubraém Ao contrário, será chamada de meu bem E de tua terra será chamada senhora Pois o Senhor se apaixonou por ti E tua terra estará casada Como o jovem que se casa com a jovem Assim, teu Criador se casará contigo Mais que um recém-casado Feliz com sua esposa Contigo estará feliz o Senhor Sobre as tuas muralhas de Jerusalém Pus guardas a te vigiar Eles vigiam noite e dia Todo tempo, sem descanso Vós que sempre celebrais o Senhor Não tenhais descanso Nem deixeis que ele tenha descanso Até que se confie Até fazer de Jerusalém O poema do mundo Palavra do Senhor Graças a Deus Confia a Deus Cuidados ao Senhor E Ele há de ser o teu sustento Confia a Deus Cuidados ao Senhor E Ele há de ser o teu sustento É por isso que eu digo na angústia Que a vida era ter asas de pomba E voar para achar um descanso Fugia a Deus Não para longe, iria me esconder no deserto, confia Deus cuidar-nos ao Senhor e ele iria de ser o teu sustento, acharia depressa um refúgio contra o vento, a broncela, o tufão, ó Senhor confundir as más línguas, ó Senhor confundir as más línguas, confia Deus cuidar-nos ao Senhor e ele iria de ser o teu sustento, dispersai-as porque na cidade só se vê violência e desforja, dia e noite circundam seus muros, dia e noite circundam seus muros. Ouvir a Deus cuidar-nos ao Senhor e ele iria de ser o teu sustento, lança sobre o Senhor confia Deus cuidar-nos ao Senhor e ele iria de ser o teu sustento, confia Deus cuidar-nos ao Senhor e ele iria de ser o teu sustento, confia Deus cuidar-nos ao Senhor e ele iria de ser o teu sustento. Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se Os discípulos aproximaram-se e Ele começou a ensinar Felizes os pobres no Espírito, porque deles é o Reino dos Céus Felizes os que choram, porque serão consolados Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia Felizes os puros de coração, porque verão a Deus Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós Palavra da salvação Glória a vossa, Senhor Pelas palavras do Santo Natal Sejam perdoados os nossos pecados Glória a vossa, Senhor Amados irmãos e irmãs Já estamos adentrando dentro daquilo que chamamos de uma notena Há dias de preparação à festa desta grande santa Eu via muitas propagandas pela televisão Apresentando festas, festas grandes E como Santa Rita é venerada Esse brasileiro é venerada Esse brasileiro é venerada Portanto, é uma honra muito grande celebrar a Bovinda de Santa Rita, tendo um tema maior, que é o que liga, o anúncio do Evangelho, de maneira sempre nova, sempre renovada na força do Divino Espírito Santo. Sempre uma experiência forte, pessoal, com Jesus Cristo, Senhor. Muitos de nós somos necessitados, e mais do que necessitados, dessa graça, dessa experiência forte, transformadora, que nos chama o caminho da conversão e da mudança. E na medida que as reflexões vão sendo feitas, a gente percebe o quanto, às vezes, estamos distantes da verdade, da Palavra de Deus. Nós estudamos a Palavra de Deus. Jesus disse ao fim, a Palavra é a verdade, conhecereis a verdade, a verdade é a nossa. E a verdade. Então, a Palavra de Deus, ela não é mentira. Ela é a verdade. Jesus jamais disse mentiras. Por isso, nossa fé é baseada na Palavra de Deus, que não mente, que não é homem para mentir, como diz a Bíblia. Então, nós confiamos, indubitavelmente, sem medo algum, que esta Palavra é a verdade. A verdade é que liberta o homem. A verdade é que toda criatura, e é por isso que Cristo quer que o Evangelho seja pregado a todos, para que conheçam o caminho da verdade, o caminho da salvação, e tenham vida, e virem em plenitude. Uma vida, como eu dizia, começa aqui, e se encerra lá na glória eterna. E tendo, e tendo Deus, vou te dizer ainda isso, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e a verdadeira tradução hebraica é, não lhe falta coisa, não lhe falta coisa. Seja ele material ou mesmo espiritualmente falando, não me faltará, porque Deus está ao meu lado, eu descanso em Deus, tenho meu coração suscidado, confiante, porque esse é o que Deus cuida de mim. Lembrava vocês também, há dias atrás, assim como Deus cuida, Jesus dizia, não é? Os passarinhos, as flores, o mundo, Deus ama a todos indistintamente, eu começaria a dizer assim, para falar das meias violências, Deus ama o justo e o injusto, por isso que eu disse, Deus ama incondicional, incondicionalmente. Ele faz cair a chuva sobre a casa do bom e do mal, o sol brilha, na casa do crente e do descrente, perfeito? Deus faz acepção de pessoas, a todos eles amam, agora, como eu disse para vocês, por isso devemos receber o Cristo como Senhor e Salvador, porque nem todos correspondem a ele, ele fez sua parte, como eu disse para vocês, mas em nós, damos o nosso passo na direção, dizendo, o Espírito, somos cheios do Espírito, o Espírito fez sua parte, mas eu faço a minha parte, de buscar uma vida nova, um Espírito Santo, que é o que nós iremos meditar a partir de amanhã, vida nova, só com Cristo. eu mudo o meu caráter, eu mudo a minha personalidade, eu mudo o meu coração, a lida com outras pessoas, e o amor nasce, porque ninguém nasce amando, ele aprende a amar, é dom de Deus, por excelência, o Espírito Santo é a verdade, é amor. E Jesus fala nessas bem-aventuranças, se eu pudesse resumir, como o Papa Francisco fala, que está serve, de todo o Evangelho, como se Jesus, além das bem-aventuranças, e fala que, tinha de dar multidões, de uma montanha, como Moisés, pronunciou os dez mandamentos, como Moisés, trouxe ao povo, conhecimento da lei, da vontade de Deus, que não traia julgo, sempre foi isso, que eu li, que estudei, os mandamentos, não eram para ser julgo, fizeram isso, no tempo de Jesus, e faziam das leis, um peso para o povo, para esmagar, era o opressor, oprimindo o coitado, o pequeno, e fazendo da lei, legitimar, a sua ação, que tem que a limosa, de dizer, esse é justo, e aquele é injusto, esse vai para o céu, e aquele não vai, eu não sou como aquele, que está lá atrás, lembra desse texto, não, eu rejuro sempre, eu paro disso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tão bom, eu mereço o céu, e o outro, ai senhor, tem misericórdia, e eu sou pecador, Jesus disse, esse um saiu justificado, e o outro, então Deus ama a todos, indescritamente, mas nem todos, amou a Deus, é preciso dar um passo, na direção do Cristo, e dizer, Cristo eu quero, a ti como Senhor, na minha vida, eu por mim mesmo, não consigo, dizia isso ontem também, eu escutava o pregador, dizer assim, se a gente pudesse, santificar, sem o Espírito Santo, o Senhor, não dá nem o Espírito Santo, Espírito Santo, santificador, Ele santifica a alma, entende? Então nós necessitamos de Deus, para tudo, não só espiritualmente, mas para tudo, colocar a Deus, os cuidados da minha vida, sobre Ele, como diz São Pedro, não é? Lançai sobre Ele, a vossa ansiedade, vossa preocupação, porque Ele, cuida de vós, gosto muito dessa frase, então veja bem, Jesus sobe a montanha, e diante da humildade, pronuncia, praticamente, esta regra, este mandamento de vida, esta fórmula certa, será que eu posso dizer assim, a receita que dá certo, não é? Começa a dizer, feliz é o pobre, o Espírito, porque Deus é o reino do céu, o pequeno, o pobre, aquele que sabe que Deus, é tudo na vida dele, e sem Deus, ele não pode nada, sem nem nada, poder isso fazer, é o pobre, que tem consciência, que sabe, que nada sabe, ele depende de Deus, ele precisa de Deus, para tudo, ninguém pensa assim, ah, foi a minha, o meu trabalho, que me deu, tudo que eu tenho, sou rico, não devo dar nada para mim, quem deu saúde para você? Quem deu saúde para você? Foi Deus? Se Deus não tivesse dado saúde, não teria feito nada, porque tudo começa, e termina em Deus, e vai tocando, Jesus fala, feliz, dos que choram, porque serão consolados, quando os sofrimentos, deste mundo, como eu dizia a vocês, fruto, às vezes, do pecado, ou do pecado, do mundo, a graça de Deus, deve abundar, mas São Paulo, vai dizer, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, o afastamento, o afastamento de Deus, mais Deus, é o nosso Consolador, feliz, os que choram, porque serão, consolados, consolo de Cristo, consolo de Deus, às vezes, enfrentamos coisas, difíceis, irmãos, que eu já vi, já atendi muito bem, ao padre Antônio, acho que também, casos de câncer, terminado, eu trabalhei no hospital, com câncer, eu falava para o homem, eu tinha medo, porque eu olhava do lado, assim, eu vi o cérebro dele, funcionando, a cabeça estava toda comida, ele olhava, ele via, escutava, tudo que ele tinha, câncer, terminado, e o cheiro, e o cheiro, você sabe, que a pior carne, e a que mais apodreça, cheira mal, é a carne, olha lá, o que vem acontecendo, os bichos, as florestas, vem comendo fogo, que tristeza, minha gente, então veja, eu queria dizer para você, que o que chora, é consolado, se ele sabe, apresentar, o que ele passa, não fazendo disso, motivo de revolta, ou então assim, Deus não fez a minha vontade, então eu não quero mais Deus, eu não aceito Deus, porque ele não faz o que eu quero, mas se aquele humildemente, sabe entregar, na alegria, e na tristeza, na saúde, e na doença, ou então, como diz Eclesiástico 2, meu filho, eu gosto, a minha mãe me chama a atenção, meu filho, se traz para o serviço de Deus, prepara tua alma para a promulação, promulação, espera em Deus, e no último momento, ele te atenderá, sofre as demoras do Senhor, o que é sofrer a demora de Deus, eu choro aqui, mas eu sei, e a noite eu choro, mas na manhã, como diz o Salmo, volta a, que é feliz, porque Deus sabe, Deus ouve a lágrima da viúva, do pobre, do pequeno, do desempregado, no nosso caso, lá no pôr, no Rio Grande do Sul, é uma súplica, que Deus escutar, Deus não se faz, alheio, e surdo, ao nosso clamor, será que aquele que fez os ouvidos, não nos ouviria, será que aquele que fez os olhos, não enxerga, não percebe, não percebe, e o que a lágrima, é levada pelos ângulos, na glória do céu, não é, olha que Santa Mônica, se tiver exemplo, trinta e oito anos, rodando por aquele filho, Agostinho, a Grosso disse para ela, puxa, tantas lágrimas, confiam o filho, que não se contentam, e Agostinho escreve, naquele livro, das confissões dele, refrigerado de duas formas, não é, uma pela cara, e outra, pelas lágrimas do mundo, é uma lágrima, ainda é ouvida por Deus, é fruto, da dor, da alma, do coração, será consolado, feliz o manso, porque receberá com herança, a terra, haverá céus novos, e terras novas, ele tem direito, e Deus sabe, o direito do pobre, do sofredor, porque, o manso, não é aquele, que é bobo, mas é aquele, que deposita em Deus, e não revida, mal com mal, São Paulo diz, não penseis o mal, não pagais o mal, com mal, pedrada com pedrada, Jesus ensinou isso, quem bate na tua face, oferece a, quem manda caminhar, um quilômetro com ele, caminha, quem te pede a capa, entrega a, túnel, quem diz os manso, porque receberá a herança, sabe, que Deus, vai fazer, justiça, a carta de São Tiago, que você está aí, fala disso, o salário, que vocês deveriam, pagar, aos pobres, aos trabalhadores, e não pagaram, subiu diante, do todo poderoso, e ele veio, fazer justiça, você acha, que Deus, não vê as coisas, sabe, que Deus, não percebe as coisas, não é, então, ele tem compaixão, ele tem amor, o interesse dele, por nós, é imenso, eu sempre falo, ele tomou a iniciativa, não fossem vocês, que escolhiam esses anos, eu escolhi a voz, vocês são meu povo, ou o seu povo, ou o povo, ou o povo, que eles nos atraíram, não é, até a ingratidão, logo, o seu coração, um Deus apaixonado, nos caminhe a ti, perfeito, um Deus, que toma o povo ao colo, eu não estou pensando nisso, eu tenho uma catatã de chorar, imagina, Deus, pegando o povo, todo no colo, olha que colo, o povo da minha mãe, só para mim é eu, minha irmã, que é o prato, para o meu trabalho, pega seu povo, o colo, e nos atraí, até a ingratidão, se dá uma parada mesmo, desculpa, falar assim, estou querendo São Vicente, o padre dizia, ah, esse é para mim, agora você dá esbola para os povos, até a ingratidão, move seu coração, até a ingratidão, tua, move o coração dele, com você, coitado pai, eles não sabem o que fazem, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, felizes os que têm fome, desejo, sequirosos, da justiça de Deus, do plano de Deus, quando ele diz que lá em Moisés, lá no Monte Sinai, depois, ele traz a lei, a mão, a Deus, com toda a força, olha Israel, primeiro fala, escuta, ouve, chamar Israel, escuta Israel, dá ouvido a voz de Deus, amaráza a Deus sobre toda a coisa, todas as coisas, amaráza a Deus sobre toda a tua inteligência, com toda a tua capacidade, com toda a tua força, amaráza a Deus sobre toda a sua inteligência, e ele resume depois dizendo, Jesus, não só isso, mas amaráza teu próximo tomo, a ti diz isso, felizes os que têm fome, dessa justiça de Deus, de que o reino de Deus venha, a gente perde serviço do Pai Nosso, às vezes, não pensa, ou não recebe também, venha até o reino, seja feita, assim na terra, como é que está no céu, perfeito, o reino de Deus tem fome e sede de justiça, fome e sede, é preciso que neste mundo haja justiça, liberdade, fraternidade, portanto, esse é o plano de salvação de Deus, nas minhas ignorâncias, para tudo, veja, o amor de Deus, esteve ao lado, por nós, os que têm fome e sede de justiça, serão saciados, receberão, aquilo que tanto esperam, porque Deus não engana, Deus faz justiça, faz justiça a seu tempo, e nada, passa despercebido aos seus olhos, felizes nos misericordiosos, se você usa de misericórdia, eu tento dizer misericórdia, está ligado no coração, pequeno coração, cortes, é coração, não tem misericórdia, penitência, piedade, compaixão, que outro dia eu falava para vocês, Jesus olhava a multidão, e tinha compaixão, porque era, como ovelha, sempre, Jesus olhava a multidão, e tinha compaixão, porque eles não tinham que, e modificou os pães, os peixes, perfeito, Jesus tinha compaixão, se movia, se movia o coração dele, em favor do outro, sensibilidade, perdemos isso, passamos em cima do próximo, dos outros seres humanos, como se eles não fossem igual a gente, não é? Muita gente é assim, mata, e ainda não rir, a faca, depois do ser, matou, matou, esparter, queima, faz tudo que me presta, porque não tem o amor de Deus, dentro do coração, Deus tem compaixão, no homem, nos seres humanos, mas o que é misericordioso, compassivo, misericordioso, complacência, aquele quadro de Jesus bonito, que tem, chamado complacência, e tem uma mão assim, e os olhos estendem vindo ao necessitado, complacência, é quase um dos mais lindos, as pinturas mais lindas de Jesus, complacência, porque alcançarão, então, de Deus misericórdia, se você é muito rigoroso, se ele fala assim, você também vai ser, Deus também usará de rigor todo dia, na medida em que vendidos sereis, vendidos, se você usa misericórdia e amor, Deus da misericórdia e compaixão, Deus de bondade e perdão, Deus que está sempre, dando-nos oportunidades novas na vida, fala a verdade, meu amor, o grande amor do Senhor nunca move, sua verdade é sempre sem fim, a cada manhã, seu amor se renova, como o sol que briga sem fim, o coração de Deus se renova, com amor, a cada dia, e olha novamente a humanidade, no olhar de amor, e esquece o que foi ontem, porque Deus não fica guardando raios, Deus não fica guardando rancores, e não está sempre batendo na mesma peça, olha, você fez aquilo, em 1950, tem gente, o povo conhece isso, eu falei, uma senhora, já fez uma dor, em 1950, eu falei, bom, eu não tinha nascido, eu já quero nem lembrar mais, não acredita na misericórdia, é difícil, a pessoa que confessa, não acredita na misericórdia, está difícil, está difícil, Deus é misericordioso comigo, porque eu tenho outro jeito, ele vai debater, aprende da nada, não seja algum para solante, eu não contei o outro, fez os puros de coração, porquê, eu não entendo, por mesmo, por vários nocenses, ser viciosos como as pombas, e prudentes como, de serpente, não é, puro, de coração, e com puro, os olhos do puro, vem com pureza, todas as coisas, o malicioso, o preste, até o que existe, está enxergando, de uma forma diferente, porque o mal, vem do tempo, dele, Jesus disse, é do coração, o homem que brota, os assassinatos, os abateros, as mentiras, as purucações, isso, 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 mas aqui, não são mágias, ele fala, isso é do coração, não é o que entra, para dentro do homem, que surge, o ser humano, Jesus disse, não foi, mas é o que sai, repreendiu, Jesus, que ele ficava, porque, comia sem lavar as mãos, não é isso, que sujou, é, como é que Jesus, o que vinha para você, Jesus, mas, havia uns titulares, de tanto lavar as mãos, os pares, e os judeus, tanto purificação, quando vinham da rua, porque não queriam, se misturar, ou se sujar, os impulsos, eu sou puro, Jesus dizia, não é isso, é de dentro do coração, vocês não tem misericórdia, não tem amor, tem os outros, são, mostra que Jesus foi duro, não é, vocês são sepulcros, caiados, o que é um sepulcro, caiado, o senhor, já viu, já viu, um sepulcro, não é assim, o cara, passa uma caiação, passa uma tal, nossa, que bonito, estou do lado para ver, só tem poter, pela, por fora, pela viola, por dentro, o coração, Jesus, os puros de coração, quando eles verão, contemplarão a face de Deus, o céu é contemplado a face de Deus, é contemplar a face do Senhor, bom, e aí, eles, os que promovem a paz, os pacificadores, os que promovem a paz, porque serão chamados, filhos de Deus, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês se falam, concordam comigo, com esse, bom, por exemplo, há pessoas, que são pacificadores, como por exemplo, você já ouviu falar de Gandhi, a Ráquina Gandhi, ele era de Anto, ele viveu na Inglaterra, um tempo de mocidade, ele estudou a advocacia, e ele falou, eu quero conhecer esse Jesus Cristo, esses cristãos, que vêm aqui, do cristianismo na Inglaterra, vou decepcionar, para voltar para o meu país, por causa do mau comportamento, dos cristãos, ele não aceitou Jesus, como o Senhor e Salvador tem, se vestia a fome, do jeito que era, os indianos, e fazia penitência, jejum, 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 eu vou fazer jejum, quando não acabar a guerra, ele era tão bem, amado, não é, tantas atribuições a ele, de bondade, de amor, caindo pela Índia, você sabe que a Índia, não é cristã, que, tocava o coração do povo, o povo tinha, o santo, depois matava ele, foi assassinado, ele foi, ele era o promotor da paz, não era cristã, vocês perceberam, Jesus acha que fica decepcionado, poxa, muita gente, como diz o Papa Bento XVI, se procura um cristão, e um cara pagão, um cara que vive no mundo, você não sabe quem é cristão, ou quem é pagão, o pagão, às vezes, vive mais, as meias virtuosas, é o cavalo, do que o cristão, é o cavalo, com esse que vivia bem, como sempre, eu acho assim, como é instrumento de Deus, independente até, eu diria, de religião, mas se tem amor dentro do coração, porque o amor, é universal, perfeito, o mundo, Jesus, isso outra coisa, o mundo saberá que são os discípulos meus, se nos amarmos, os, o amor, provocou de paz, será chamado filho de Deus, Jesus disse assim, para os pais e os, gente que era só, de aparência, do que hergada, e de religião, não tem nada para Deus, os ladrões, e as prostitutas, vão entrar no céu, antes de vocês, porque diante da pregação, de João Batista, verdadeiro que está falando, eles procuravam a conversão, e vocês, fechavam o coração, fechavam o coração, a verdade, a pior coisa que existe, é o seu nome, que fecha o coração, está dentro dos olhos dele, não tem cheio, o pior que serve, é aquele que não quer, que não quer, queridos os que são perseguidos, por causa da justiça, porque deles, é o reino dos céus, queridos os que são perseguidos, por causa da justiça, ouvirem, a vontade de Deus, a mensagem, ainda hoje, de Cristo, que vale para o nosso tempo, é adaptável a nossa realidade, será assim, nos regranejamos, como eu disse, não me merece, que ele seja nova a cada dia, eu gosto, às vezes, de empregaios, e pegava muito do lado, do santuário, o som de Judas, a palavra de Deus, é mais nova, do que a folha de São Paulo, vai sair ao ano de cedo, você acredita nisso ou não? tem Jesus que são perseguidos, por causa da justiça, daquilo que Deus quer, do reino de Deus, da vontade de Deus, porque deles, é garantido o reino do céu, o reino do céu, para entrar no céu, tem que passar, por esse caminho, por essa dereta, que Jesus apresenta, e aponta, como um caminho certeiro, da salvação, do céu, o amor, o perdão, a justiça, a misericórdia, e aí vem a alegria, e aí vem o regozijo, e aí vem todas as bênçãos, e aí você se sente, filho de Deus, e exala, o que eu senti ali, sentado, exala, o meu perfume, de Cristo, em todo o ambiente, que você vai, eu não vou mentir, eu gosto do perfume, mas pode ser laidado, eu sei o que Deus tem, dizer, e pode afinal, eu te vi, que Jesus exala, através de você, se você vive, essas bem-aventuranças, é melhor, escuta o que eu estou dizendo, do que, a melhor perfumaria, que faz perfume, perfume na França, amém, amém, melhor do que o perfume, melhor que existe em Paris, eu vejo, já estive lá, feliz e sois vós, quando os injuriarem, perseguirem, e o mendigo, disseram todo o mal, contra nós, por causa de mim, alegrais, e exultai, nesse dia, porque é grande, a vossa recompensa, no céu, olha que coisa linda, quando os injuriarem, perseguirem, e mentindo, porque vocês, sois de Deus, sois do Cristo, aqueles que sofreram, por meu nome, encontrarão a salvação, porque eu também sofri, e não escrevi o caminho, que leva ao Pai, a cruz de Jesus, foi o trono dele, a coroa que colocaram, na triúda, de espinhos, aquele manto escarnático, que fizeram sobre suas costas, faz um batimento, fez ou não, depois de tanta batida, nos parava, Pilatos o apresentou, como uma profecieza, e o homem, todo o homem, representado em Cristo, Jesus assumiu, eu expliquei outro dia, como uma esponja, puxa sobre si, puxou sobre si, toda maldade, todo o pecado, do Cristo, ele é um salvador, porque ele não tinha homem no coração, porque ele era, o nosso salvador, isento da mancha, do pecado, original, assim como sua mãe, perfeito ou não? Sofrer, perseguição, mentiras, São Paulo fala, na carta de Timóteo, ele diz assim, quando acontecer, certas coisas, é porque você está, carinho certo, Timóteo, porque aqueles, que quiserem, ele pietosamente, o caminho de Cristo, serão, Paulo foi perseguido ou não? Quantas vezes mais cabido, quantas vezes mal tratado, lembra quando ele apoiou com Silas, em atos apóstolos, deram uma chicotada nos dois, abateram para valer, depois amarraram os dois, um corrente, 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 e eles estavam lá, naquele lugar dos presos, e eles roubavam a Deus, meia noite, ele diz, não, não é ali, estava sofrendo, era que sofrer, era por causa do Cristo, o que aconteceu, diz a palavra, o terremoto, tomou conta daquele lugar, e os presos, os carros juntos, a conta do carcereiro, que eles tiraram a vida, não faças isso, estamos todos aqui, e aí, o que aconteceu, olha a conquista, daquilo tudo, que o carcereiro, ouviu os índios, roubou a Deus a noite, a madrugada, mesmo sangrando, mesmo sofrendo, transformou o coração dele, ele se batizou, ele toda a sua, perfeito, ele seguiu, me enjuviava, disser em todo o mal, por causa de mim, não está falando de causa, de outra coisa, por causa de ti, porque você é meu discípulo, porque você é meu seguidor, porque você é o enviado meu, porque você é o servo meu, o servo da minha, alegra-te, é difícil não, alegra-te, exulta, porque será grande tua recompensa no céu, você está no caminho certo, você foi deste modo, deste jeito, de perseguir os profetas, que vieram antes de vós, que vieram antes de vocês, os profetas, todos foram esparquejados, cerraram o nome, não lembra um pouco sobre Isaías, foi cerrado no meio, sabe o que é isso? Cerrado no meio, olha a carta, peraí, antes de terminar, Hebreus, exemplo dos heróis do Antigo Testamento, capítulo 11 de Hebreus, talvez conhecidíssimo de vocês, a fé, é o fundamento da esperança, é a base, é o alicerce de uma esperança, que esperança é essa? A certeza, a respeito daquilo que não se vê, você não vê, mas existe, você vê vento? que vento, que cheiro tem vento? Mas ele não seca a boca? Foi ela que fez agora, nos antepassados, pela fé reconhecemos que o mundo, formado pela palavra de Deus, e que as coisas visíveis, se originaram da invisível, e não ao contrário, essa é a nossa fé. E aí vai contando, e citando todos os grandes heróis da fé, ao mundo, do Antigo Testamento, foi pela fé, que Abraão submetido à prova, ofereceu seu filho Isaac, falava isso, seu único filho, depois de ter recebido a promessa, uma posteridade, com teu nome, será dada a Isaac, Gênesis 21, estava o seguinte, que Deus era poderoso, até para ressuscitar Isaac, ele confiava, e assim, conseguiu o filho devolver, foi pela fé, Isaac deu a jatóias a um, uma bênção, em vista dos acontecimentos futuros, foi pela fé, que José, quando estava para morrer, fez menção, da partida, dos filhos de Israel, e de esposa, a respeito, dos seus discos, foi pela fé, que os pais de Moisés, vendo que ele era uma criança encantadora, o esconderam durante três meses, e não temeram, o edito, o faraó, lembro da história dele, colocado nas cenas, etc, foi pela fé, que Moisés, então, crescido, não quis participar, das coisas, dos ricos, lá nos palácios, do faraó, mas que se uniu, do seu povo pobre, se tornou pastor de Andeiras, e Deus o chamou, para libertar o seu, vai, porque eu falarei para o tio, eu sou aquele que sou, eu sou, quando me perguntarem, senhor, quem é que me mandou, o faraó, diga, eu sou, eu sou, foi pela fé, que me deixou, do egípcio, não temendo, a pó, do faraó, a fim de celebrar, uma páscoa, e as pervidas, portais com sangue, para que o anjo, exterminador dos primogênicos, poupasse os filhos, de Israel, foi pela fé, que atravessou o mar vermelho, foi pela fé, que derrubou as muralhas, de recolha, e vai, 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 e no entanto, todos esses mártires, de fé, não conheceram, a realização, da promessa, porque Deus, tinha o plano maior, para nós, não quis, que eles chegassem, sem nós, a perfeição, de uma felicidade, de uma enturança, desse modo, então, cercados de tamanhos, grupos, de testemunhas, uma nuvem, de testemunhas, desvenciamos, das cadeiras, do pecado, forramos, com perseverança, um combate, proposto, com o olhar fixo, no autor, e consumador, da nossa fé, Jesus, autor, e consumador, da nossa fé, Jesus, em vez, do gozo, que oferecer, ele suportou, a cruz, está sentado, e recebeu, o peço, o trono, de Deus, considerai, pois, atentamente, aquele que sofreu, tanta contrariedade, aqui neste mundo, e não nos deixeis abater, pelo desânimo, pois, ainda não tens resistido, até o sangue, na vossa vida, como o pecado, amém, amém, pois, é maravilhoso, não é? É o próprio Cristo, Jesus, que nos deixa, este modelo, portanto, terminando aqui, alegrar, dos resultados, que você está no caminho certo, que é você abraçar a sua cruz, a cada vez, que o Jesus, será grande, com a recompensa, que te espera, na glória do céu, pois, foi pessimado, termina dizendo, que persegui os profetas, que vieram, antes de vós, mas, eles viveram, segundo a fé, pela fé, sois salvo, e isto, não é mérito, os vossos, mas, é puro, bom, de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém, assim seja. Espero que nesta noite, mais uma vez, Deus tenha a palavra, nos nossos corações. Creio, Deus Pai, todo o Deus, que é a dor, e o céu, e a fé, e é Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder do Espírito Santo, nasceu, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos e curados, foi crucificado, morto e sepultado, cresceu a mansão dos mortos, e ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, todo poderoso, de onde há de vida julgada, dos livros e dos mortos, creio do Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na missão dos pecados, na ressurreição da carne, na lei eterna, depois dessa reflexão, depois de professarmos nossa fé, uma vez mais, faremos orações, e a cada invocação de nossa irmã e irmã, iremos responder, Senhor, escutai a nossa prece, Senhor, escutai a nossa prece, meu nome de Deus, o peregrino, para que em seu percurso sinodal, alcance a eternidade, vivendo a comunhão, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, para que os religiosos e religiosas, consagrados e consagradas, a exemplos da Virgem Maria, viram a fidelidade a Jesus, fecundando o mundo da semente da santidade, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, para que a comunidade Santa Rita, junto com toda a paróquia, confiantes no amor de Deus, permaneça sempre unida pela força e dinamismo do Espírito Santo, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, por todos que estão apanhados na realização das atividades missionárias e litúrgicas, e pela comunidade com fé e devoção, participa desta modena, para que Santa Rita, interceda junto ao Pai, abençoando-nos, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, a conta de Deus de bondade infinita, a oração que é feita em vós, salva-te no silêncio do coração de vocês, no meio de Jesus, vosso filho, e convosco vivendo a humanidade do Espírito Santo, por todos os séculos do céu. Amém. 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 O Senhor esteja com vosso. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, por Vosso amado Filho Jesus Cristo, e Vossa Palavra vira qual cante graças. Ele é nosso Salvador e Redentor e se cavou pelo Espírito Santo e nasceu na Virgem Maria. Ele, para cumprir a Vossa vontade e adquirir para Vós o povo santo, estendeu os braços na hora de sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Cristo, com os anjos e todos os santos, proclamamos Vossa Glória, cantando a nossa voz. Santo, 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 Senhor e Deus do Universo, o céu e a terra proclamam Vossa Glória. Santo, 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 Senhor e Deus do Universo, o céu e a terra proclamam Vossa Glória. Vossa Glória Vossa Glória Osana nas alturas Bendito que vem, nome do Senhor Osana nas alturas Osana, osana Osana nas alturas Osana, osana Osana nas alturas Na verdade, ó Pai, o vosso santo e fonte de toda a santidade Santificai todos estes dois, devalendo sobre eles o vosso Espírito A vida que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Enviarei o vosso Espírito Santo Estão para ser entregue a nação e vivente a paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção de ação de graças Partindo E o devo aos seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo que da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Dando graças novamente O entregou aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazem isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, o tempo real Na morte e ressurreição do nosso Filho Nós nos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação Nos agradecemos porque nos tornaste dignos De estar aqui na nossa presença e nos servir Suplicando-nos, ó Pai E participando do corpo e do sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo no soco Lembrai-nos, ó Pai, da nossa igreja Que se faz presente, meus irmãos e teios Que, na presença da caridade e comunhão O povoado Francisco com o nosso bispo César Os bispos do mundo inteiro Os presbíteros, os diáconos E todos os ministros do vosso povo Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-nos também, da vossa misericórdia Dos nossos irmãos e irmãs Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Vamos lembrar especialmente dos falecidos Aqui no Jardim Diamante Pessoas que estiveram aqui nas origens Dessa comunidade Ajudaram a levantar essa cartera Tantas festas, tantas quegrésias Tanto bolinho perdido Tantos trabalhos em prol Dessa cartera Certamente deu um trabalho grande Para fazer tão grande desse jeito Essas pessoas, muitas delas já estão junto de Deus Pessoas que estiveram conosco Em anos passados Quem sabe é um vizinho, um amigo, um conhecido Que veio ano passado na novena Veio na festa Já está junto de Deus Vamos lembrar o que dizemos essas pessoas Acordei-nos junto a vós Na luz da vossa face Concedem-nos, ó Senhor, a luz eterna E enfim, nós os pedimos Vem de piedade de todos nós E daremos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Que aqui veneramos com o título de soledade São José, seus bons Os apóstolos Santa Rita de Cássia Cuja novena celebramos E todos os santos que neste mundo Viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, o vosso Filho Por Cristo, com Cristo e em Cristo Amor, ó Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Por todos os séculos do século Amém 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 Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-nos segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com nós. O amor de Cristo nos uniu. Ordeio de Deus que tirais do pecado do mundo. Vem de piedade, vem de piedade. Vem de piedade. Vem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais do pecado do mundo. Ordeio de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de ver desde a minha orada, mas dizemos a palavra de ser salvo. Salados où seometeram o pecado do mundo. Vem de piedade, vem de piedade. Vem de piedade. Vem de piedade. I Luke funcionei? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém Amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém A CIDADE NO BRASIL 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 você que mora aqui, você que está aqui na encatela e mora aqui, faça esse trabalho de Deus, faça essa obra de Deus, faça a palma do seu vizinho, fulano da coração ali, oito e meio, vamos lá, fulano pelo novena, vamos lá, faça essa obra de Deus também com você, porque daí Deus vai fazer a parte dele, como o seu padrimário no primeiro dia. Se nós fizermos a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele, venha nessa obra, nessa oração, ontem e hoje, ao menos o meu grupo, só tinha uma pessoa, o grupo que eu estou conduzindo para a oração, eu conduzo um grupo, o padrimário conduz outro grupo, o grupo B, na casa do marido do Auré, eu conduzo na Exil, o diálogo Cristóvão, conduz lá na Dona Zezé, o Zé Silva conduzando a Cristina, o meu grupo não tinha uma pessoa, não tinha duas pessoas, tem tantos vizinhos ali por perto, passam na frente, sobram e descendo a rua, então vocês que moram aqui no bairro, eu quero deixar isso aqui, participem da salvação do amanhã, no seu primeiro ano, e mais, convido o seu vizinho, não tenha vergonha de bater palco na casa dele, falar para ele, ah, como é que nós usarmos? Ótimo, mas tem gente que não olha lá, faça este ponto, vamos, estamos na reta final, da nossa semana adicionada, hoje é terça, amanhã é quarta-feira, é só quarta, quinta, sexta, e sábado já é a última noite, então vamos pegar firme, realmente, amanhã é em Santa Rita, vamos fazer essa obra de Deus então, quem aqui é do bairro, eu quero deixar esse pedido aqui para vocês, como eu pedi no primeiro dia, para vocês que estão no bairro, chamem seus vizinhos, motivem seu vizinho, não tenha pergão, e todo dia deixem o saco dele, desculpa a expressão, de não perturbar, não perturbar o portal dele, não tenha vergonha disso gente, nós precisamos fazer a nossa parte, para que Deus possa, fazer a parte dele, pronto, já sortearam, vem Caipa, vamos lá ver, vamos começar, 1394, você, vem com ele, 1.543, 840, 850, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 1.400, redondinhas, cadê, foi embora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 1,2,3, vamos lá, 841, 832 832 832 832 832 832 832 832 832 1549 837 837 831 832 1.393, pelo amor de Deus, não é isso? Não? Ai, eu venho! Meu irmão, eu falo assim, desgraçado, você não está tirando o olho, não é isso? 1.507. 1.507. Agora, em seguida da minha estravenção final, nós vamos levar a imagem de Santa Rita, lá na Casa Brasileira. Eu convido vocês para fazer essa procissão, como é o primeiro dia, esse ano nós vamos fazer, em 2017, não, são 16 procissões, 16 procissões. Então, eu convido vocês a fazer essa procissão, porque isso é um testemunho público. A gente passa na frente das casas, o povo verde rezando, tem gente cantando. Então, eu convido vocês para a gente levar a imagem da Exílio. E amanhã... Obrigado. E amanhã... Não venham aqui, vamos na Casa da Exílio, para a gente trazer a imagem de lá para cá. Porque amanhã é dia de Santa Rita. Para que a gente faça uma procissão linda de lá para cá, bem bonita. E após a missa, fazemos uma outra procissão mais bonita ainda. Para que a gente possa... E com bastante gente, como disse o Padre Mário. Às 6h30 é o terço, 18h30 é o terço. Terminando o terço, já sai para vir para cá. Então, eu convido vocês, porque essa é uma forma de todos nós darmos testemunho pelas ruas aqui do bairro da nossa fé, do que nós cremos e de nós em Santa Rita. E sermos missionários para bem assim desse momento. Depois disso tudo, então, vamos ficar em pé. E agradecido a Deus. Eu peço também um obrigado, meu Padre. Que também os filhos atuam do Pão de Deus. Quero agradecer esse querido aqui, que me dá um estímulo para ele. Trabalhou por ele mesmo. E atuam muito. E ainda de atuam. Quando foi o Padre. Foi o Padre Mário no bolso. Amém. 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 Amém.